Essa é minha chance. Você não precisa fazer isso. Eu sei quem você é. Você é minha mãe. Não faça joguinhos comigo. Ela não vai ouvir nem acreditar em você. Por isso temos que tirá-la daquela coisa. É grande, mas já derrubamos coisa maior, não é não? Alguém pode verificar essa informação? Solo, precisamos de todos os Odds agora mesmo. Chega de conversa. Eu estava errado sobre você. Você ajudou muito. Agora vai para um lugar seguro. Boa sorte, Rangers. Deixa com a gente. Fuja, traidor. É tudo o que você sabe fazer. Bem na hora. Que bom que vocês estão aqui. Dessa vez, a gente precisa de cada um de vocês. Zord Sub-Mash! Conectado! Pegue a sorte de novo. Formação Smash! Conectado! Zord Sub-Mash! Conectado! 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 Mega Zord e Volsa Cósmico! Pronto, time? Pronto! Vão se arrepender de me testar! Essa coisa é mais dura que o churrasco do papai A gente precisa de uma tática Eu e o Wally vamos criar uma abertura A gente pegou ela, é com vocês O time Garcia entrou na festa Saiu da festa Legal É isso aí, arrasamos Vocês também? É, que movimento legal É hora de mais um Vamos pular Golpe com o chute Que tédio Isso não é bom Cuidado, cuidado Cuidado Doce demais Torta de chocolate Falta pimenta no chocolate Pra ter mais impacto Então talvez você goste dessa É muito, muito frutado É melhor isso sair na lavagem Torta de maçã da vovó Chega de tortas Tem mais alguma coisa no menu? Tem O sugar hit dispara bolos, bolinhos, biscoitos, donuts e tudo mais Ah é? Eu vou mostrar o tudo mais pra ele É hora de morfar Chave de Innofury Chave de Innofury Ativar Rede de Innofury Poder Innofury Acaba com eles Ou como dizem por aqui Gambare Linha direta dos Rangers? Vocês precisam de toda a equipe no Japão O quanto antes Que tal uma refeição completa de Hand Man? Não tô com fome Mas você pode comer isso Essa é minha deixa Eu também posso lançar bolos Esse aqui diz os Rangers pedem Ah, a Mukus levou bolo De novo Ainda bem que é um bolo macio Todos os Rangers estão enfrentando o sugar hit no Japão A sua distração tá funcionando Muito bem, doce Mukus Fique de olho nas coisas e vá se limpar Ninguém? Uau! Javi, temos problemas Isso, você é um animal Arrasa Agora é a garra do gato A garra do gato Nada do Javi Acho que vamos ter que acabar com esse truque barato sem o meu irmão Barato? Seu irmão pode não estar aqui Mas eu posso amaldiçoar vocês do lugar Uma chutinha Quantos anos você tem, abelha? Doze? Eu não sei, mas você tá parecendo o Zord de Rex O quê? Não dava pra ser um tigre? Ou pelo menos verde? Olha, você é um Ranger azul Não fala bonequinho Eu sou um action figure Relaxa Eu vou usar chave luz pra romper o feitiço Chave luz Nada de truques pra vocês Torró Você não devia ter se exposto ao perigo, Excurio Sem você as maldições terminam E isso não podemos acertar Vocês estão à deriva, maruxos Você que tá abandonado com a gente Doutora Kana, vocês vão pra um lugar seguro Nós vamos cuidar do Wreck Mate Por aqui Última chance de se curvar para o seu capitão Rede de Morphage Se você é o capitão, nós queremos um motinho Gançar mentos Chave, tira o eletro Pronto Divirta-se dormindo com os peixinhos Não esperava por essa, não é mesmo? Não Mas olha isso aqui, ó Chave, tira a chama Pronto Você vai vir, primeira mão Na mosca Eu não posso ficar só olhando Eu tenho que ajudar Lá voou Joga ele Cara, isso é novidade Izzy, toma cuidado Eu tô tentando Tô me acostumando com as minhas novas dimensões Solo, eu tenho uma ideia Agora eu peguei vocês, patifes Yo-ho Dino Fury Cycle Disparo de plasma Ai, ai Parece que este navio está afundando Isso que é o Dino Cycle de verdade Salvou a gente legal, hein, Solo? Eu nasci pilotando Depois do ovo Essa nave tem uma cara de void pra vocês? Ou será que é outra pessoa? Considerando a nossa sorte, vai ser o Zed com o Galvanax e o Vendix dando um passeio Ai, essas antenas parecem familiares Você acha que eles são? Deixa que eu cuido disso Bem-vindos à Terra Eu sou o Zayto O lendário Zayto Nós sabemos Eu sou a Oriya Somos rafikonianos como você Cara, eu não acredito Rafikonianos? Eu tenho tantas perguntas Onde vocês estavam? O que aconteceu? O que aconteceu? Deixa quieto Como foi a viagem? Vai com calma Já fomos enganados por um impostor antes Posso? É claro É verdade Valeu, leitura da mente Nós temos muito o que conversar Onde você estava com todos esses anos? A gente pode passear na zona espacial Meninos Onde estão seus modos? Agora que sabemos que é de verdade Podiam ir até a nossa base Então, para Rafikon se curar em segurança Nossos ancestrais o esconderam Os sobreviventes da Guerra dos Sparks foram embora E se tornaram nômades e coletores Na esperança de voltar quando fosse o momento certo Eles deixaram sinais entre as estrelas que visitaram Na esperança de que os lendários cavaleiros de Rafikon Voltassem um dia E isso é tudo que nós sabemos da história do nosso povo Eu mandei mensagens procurando vocês por muito tempo Por que agora? Por que não me respondeu antes? Aqui na Terra é um pouquinho grosseiro deixar alguém esperando, tá? Me envergonha admitir que ignoramos elas Francamente, pensamos que as mensagens eram falsas Quais as chances de um cavaleiro de 65 milhões de anos ainda estar vivo? Os cavaleiros de Rafikon são uma lenda Algumas pessoas acham que vocês nunca existiram Mas recentemente, algo devastador aconteceu Rafikon foi destruído Já sabem? Sabemos A gente estava lá quando aconteceu Foi o Lord Zedd A gente fez tudo o que pôde para parar ele, mas... As perdas de Rafikon pesam sobre nós Esperávamos que o nosso mundo se curasse Agora ele não existe mais Eu me lembrei das suas mensagens e quis descobrir a verdade Então cá estamos A Terra é realmente incrível E eu nunca pensei que conheceria uma lenda viva Ou duas Lendas vivas, né? A gente devia fazer camisetas Com certeza não Bom, suas mensagens valeram a pena Finalmente nós estamos com o nosso povo Sim E agora que estamos juntos Posso falar com vocês dois? As apostas são altas, pessoal Rafikon revelado Todos aqui estão contando com vocês Para pegar a bandeira inimiga Ela está lá em cima Protegida pelo time laranja Com a J-Borg como a nova líder Eles são uma força formidável Fiquem ligados, Buzz Blasters A batalha anual de captura da bandeira vai ser... Bandeirástica? Nossos jogadores estrela Ravi e Amélia Ah, Jane Na real viemos pedir o dia de folga Para... Assunto familiar Desculpa Desculpa É importante Tá tranquilo Tchauzinho Bom, eu tenho certeza Que ainda temos uma chance Tá quieto Quieto demais É entrega para Jane Fairville Quanto que eu pedi um cavalo? É uma armadilha! Saiu no primeiro minuto, Annie Pelo segundo ano seguido Melhor deixar isso como uma profissional Time laranja ataca! Aaaaah 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 Pelos meus cálculos, a Jane é a única que sobrou no time dela Cedo ou tarde, ela vem atrás dessa bandeira Mas eu vou estar pronta Vocês ouviram alguma coisa? Não! Isso! Jane é a vencedora! Agora nada pode me impedir de correr com isso de volta pra minha base Tem certeza? Tenho Mas por que correr? Quando eu posso dançar? Isso! Time amarelo! Sai bem, treinador Já! Foi mal, time laranja foi por pouco Mas sem chance, baby Não, eu estava tão perto E a minha dança estava tão legal Muito bem, J. Borg Você é um gênio da estratégia Eu aprendi com a melhor Eu devia ter te falado sobre Oakdale Quando eu soube Manter segredo foi errado Me desculpa, por favor Sabe como isso fez eu me sentir? Não é que você não me disse que não queria ir É que parece que você não quer ir por minha causa O quê? Não! Não é isso, não! Mas você sonha com isso desde sempre O que foi que mudou? Eu achei que treinar em Oakdale juntas seria algo bom Era pra gente se ajudar Eu queria poder te explicar Tudo que importa é que É que eu também te amo Eu nunca falei pra você Nem pra ninguém A não ser Eu amo ela Eu amo Eu não falei isso em voz alta pra ela A não ser pra Ranger Verde É você Você é Se eu fosse uma Power Ranger Você não poderia contar É super secreto E uma Ranger não poderia entrar num programa esportivo de Elite Porque ela estaria ocupada demais Protegendo a cidade inteira Pilotando Megazords e sendo incrível Seria uma decisão difícil Se eu fosse uma Ranger É Mas eu provavelmente entenderia E guardaria o segredo Agora faz o que é melhor pra você Vai lá e dá o seu melhor numa faculdade de campeões mundiais Tá Oakdale? Sou eu Eu vou Promete que a gente vai se apoiar nas nossas decisões Seja como for É o que as pessoas que se amam fazem Não é? Exatamente Eu te amo Vou sentir muito sua falta Não se preocupa Minha mãe tá me forçando a voltar todo mês Legal Além disso, se você ficar muito solitária Tem uma linha direta dos Rangers E eu soube que eles se teleportam Só fica a dica Todos a bordo Não acredito que tô indo pra faculdade Você vai ser incrível Que o poder te proteja Tchau Tchau Tá vazio Eu sinto muito, Amélia Isso é uma droga Lá você vai Minha última chance de saber sobre meu passado Espera O quê? Isso pode ser chocante Mas vocês não são os únicos que sabem usar essa coisa Vocês invadiram meu lar Sem serem convidados E agora Nunca mais vão sair Fica longe deles Nós só viemos pra terra pra coletar Nosso povo precisa de muitos suplementos Temos que levar tudo isso com a gente Lamento, mas essa instalação é o seu lar agora Calma, tá tudo bem Calma, pequenina Tendaura Você tá bem? Estamos bem Ajuda a gente Socorro Oi Por favor, ajuda a gente Ah, eu sou só um zelador Vocês precisam sair daqui Estão dizendo que esse lugar vai explodir O buraco é muito pequeno pra nós Mais Por favor, leva nossa filha pra um lugar seguro Se não sairmos a tempo Prometa que vai mantê-la em segurança Eu? Mas eu... Prometa É claro É claro que eu prometo Vai Sai logo daqui Não Não Centaura Nossa bebê Será que ela... Não podem ter sobrevivido a isso Ninguém poderia Os humanos fizeram isso E... Eles têm que pagar Pagar Ah 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 Eu preciso de mais energia Ah 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 Cara, eu mando muito! Você tá bem? É, tô ótima! Ninguém estará bem depois de eu transformá-los em isca de lula! Esse cara não fala coisa com coisa! Chave de no cavaleiro! Pronto! Eu resolvi! É! Acaba com ele! Já basta! Gol pedindo o cavaleiro! Ativar! Fúria liberada! Assumbei! Só pra saber, quem ia vir a isca de lula mesmo? Izzy! Robby! Festa legal! Isso tá um estouro! Fiquem parados! Eu prometo que não vai doer! Muito! Disparo, moça-fewee! O que foi que eu fiz pra você? Tolo! Precisamos que todos os rangers sejam atingidos! Do contrário, como nossa rainha vai conseguir os Sporix? Gente! Vocês tão bem? Vocês foram atingidos em cheio? A gente tá bem. Eu acho que já passou. Vamos só voltar. Pra base. Parece um bom plano. Oi, Amélia. A gente tem que conversar. Pera. Não. Soa muito sério. E aí, Amélia? E aí, parça? Não, ela vai odiar. Não tanto quanto você vai me odiar. Quem é você? Se jurai. Mas vamos direto ao ponto. Ah, te pegou. Essa te pegou direitinho, não foi? É isso que você ganhou por me chamar de cara de radiador. Passou de inimigo pra meu amigo. Oi, Amélia. Isso tava no chão. Eu acho que é pra você. Feliz dia dos namorados. Querida Amélia, te desejo um feliz dia dos namorados. Espero que goste de margaridas. Do Ollie. Ollie. As flores eram pra mim. Oi, Ollie. Eu tava te procurando. A Jay Borg encontrou isso. Você sabe que o meu nome é Amélia, né? E eu trabalho no Buzz Blast, não numa cafeteria. Acho que você se confundiu um pouco. Então, você quer ser meu namorado, é isso? Não. Eu não quero. Esse era o Ollie? Ah, parece que você viu um T-Rex comendo repolho. O que foi? Olha só isso. Ah, tão romântico. Eu senti mesmo uma certa vibe. Mas ele me ignorou total agora há pouco. Deve ser porque eu surtei com ele mais cedo, mas... Só porque eu achei que ele gostava de uma garota do café. Parece que vocês dois precisam conversar. Eu acho que ele não quer isso. Ele agiu super estranho agora. Já vindo a Bury! Ativar! É de divotagem! T-Rex Fury, Ranger vermelho! Ativar! Ativar Fury, Ranger rosa! Ativar Fury, Ranger azul! Tiger Fury, Ranger verde! Stego Fury, Ranger preto! Moza Fury, Ranger dourado! Stego Fury! Eu amo uma boa briga. Claro, que amo mais a minha esposa. Mas isso vem logo em seguida. Chave de no cavaleiro! Pronto! Armadura de no cavaleiro! Chave de no mestre! Modo de no mestre! Que tipo de armadura é essa? É uma novinha em folha. Ficou legal em mim, não é? Ficou... Quer dizer... Meio de modi. Tanto faz. Ele só tá com inveja. É... Puro recalque. Com inveja dessa capa super legal, quer dizer, caracalapurra! Pumpla! Peguei! Pumpla! 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 Oh, meus dentes! Ah, espera! Acho que amanhã vou ter que usar um daqueles dias de férias. Eu te mando pra uma viagem agora mesmo. Isso soa meio convencido, não é mesmo? Agora que estão todos sentados, nosso chefe vai mostrar o cardápio. Terão seis pratos salteados de cabum! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Transcrição e Legendas Pedro Negri